Exames para má circulação, dor nas pernas, como saber se eu tenho varíze, se eu tenho trombose, como fazer o acompanhamento para saber se eu estou melhorando do tratamento, para saber se eu tenho que operar, se eu tenho que tomar remédio, quanto tempo eu tomar remédio, se eu preciso tomar remédio para a vida toda, como saber de verdade como está a minha circulação, como estão minhas veias, como descobrir como está a minha saúde cardiovascular. Eu sou o doutor Antônio Caceli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, dor nas pernas, trombose, embolia, varízes, enfim, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos, já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu like, deixa a sua curtida e o seu joinha, o nosso vídeo chega até mais pessoas e assim a gente consegue levar a informação de qualidade mais longe e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume aqui no canal, se você já me acompanha, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e a gente recebe vários diariamente, para ficar fácil de eu te achar lá, você precisa estar inscrito. Nosso time selecionou para hoje a seguinte pergunta. Boa tarde, doutor. Fiz uma cirurgia na safena e após a cirurgia eu tive trombose. Estou me tratando, mas não consigo pisar no chão. Quais os exames devo fazer para saber e aonde tratar? Desde já agradeço o Manuel de Itabuão da Serra. Então vamos lá. Quais exames a gente precisa para saber se a nossa saúde cardiovascular está boa, se as nossas veias estão entupidas, se tem coágulos dentro das nossas artérias, se a gente precisa operar, fazer algum tipo de tratamento, como saber se eu estou melhorando da trombose, como que isso é feito, pessoal? Primeira coisa, existem vários exames. Primeira coisa, no sangue. Se você quer descobrir se você tem uma trombofilia, se você tem algum problema, as taxas do sangue já nos dão uma dica. Se a pessoa está com açúcar descontrolado, se a pessoa está com colesterol alto, está com os triglicerídeos elevados, tudo isso são indicativos que pode haver algum entupimento na circulação. Mas isso são exames de rotina, exames gerais, não são específicos, mas nos dão uma ideia de que algo pode estar acontecendo. O exame de sangue para pesquisar trombofilia são vários. Cada trombofilia vai ter o seu exame correto. Por exemplo, proteína C, para descobrir se você tem deficiência dessa proteína, que é um tipo de trombofilia. Pesquisar no sangue o fator 5 de Leiden, outro tipo de trombofilia. Então, existem vários exames de trombofilia. Um exame muito comum para a má circulação é o dímero D. O dímero D, na verdade, aumenta em situações de trombose, mas não só em trombose. Ele aumenta em infecções, como infecção urinária, meningite, doenças virais, como a COVID. Ele aumenta em situações de inflamação, como no lúpus ou na artrite reumatóide. Então, é um exame que pode nos dar uma dica indireta, que a pessoa pode estar formando trombos, coágulos dentro das veias, mas ele não confirma, porque existem várias situações, como eu citei agora há pouco, que podem aumentar o dímero D. Então, o dímero D seria o exame de sangue que pode nos ajudar a saber se a pessoa está ou não tendo uma trombose, sendo que, principalmente, ele nos ajuda a descartar uma trombose quando ele vem normal. Tá certo? Então, é um exame que pode nos ajudar, um exame no sangue. Mas os exames de imagem são os mais usuais, tanto para saber se você tem veias entupidas, como veias com coágulos, como na trombose, como se você tem varízes. Então, o ultrassom com dobro é o exame mais usado para saber se a pessoa tem má circulação e dor nas pernas, causado por algum problema vascular. O ultrassom com dobro é um exame fácil, realizado em consultório, a pessoa vai lá, é aquele aparelhinho de ultrassom que faz na barriga, só que ele vai ser feito nas veias ou nas artérias da perna. O ultrassom com dobro é um exame amplamente utilizado em mais de 90, de 95% dos casos de má circulação. Esse exame resolve, esse exame nos dá uma ideia do que está acontecendo ali. Se a pessoa tem um refluxo na safena, esse exame mostra pra nós. Se a pessoa tem coágulos sanguíneos, veias entupidas por trombose, esse exame também consegue nos ajudar. Placas de gordura e de colesterol entupindo as artérias da perna. Então, o ultrassom com dobro é um exame muito bom, porque ele não usa radiação, não tem que tomar contraste, é fácil, rápido e feito em consultório, só que ele tem a desvantagem que ele precisa ser feito por mãos experientes. A pessoa precisa estar bem treinada. É um exame examinador dependente. Casos mais severos, a gente tem outros exames mais complexos, como, por exemplo, uma angiotomografia, que a pessoa vai ter que tomar contraste e radiação, angioressonância e até mesmo exames mais complexos, como uma arteriografia ou uma flebografia. Esses exames são exames que são pedidos só em situações específicas. Por exemplo, uma trombose nos pulmões. A gente pode precisar de um exame mais complexo, já que o ultrassom não consegue ver tão bem os pulmões, porque tem muito ar ali dentro. Por exemplo, na cabeça. Nessas situações também, exames como uma angiotomografia costumam ser mais usados do que um ultrassom, já que o osso da cabeça, o ultrassom com o Doppler, costuma ser um pouco mais difícil. Não é impossível, mas eles costumam ser usados outros exames dependendo da localização da má circulação. Então, pra você saber se a pessoa tem má circulação e trombose, depende de várias coisas. Primeiro, os exames de sangue podem nos ajudar. Segundo, a localização, se é uma trombose na perna, uma trombose no braço, uma trombose no intestino, no pulmão, no cérebro, uma trombose no fígado, no rim, alguns outros exames podem ser necessários. Então, a localização importa. Braços e pernas, o ultrassom com o Doppler costuma resolver. Outros locais do corpo, pode ser necessário exames mais complexos. E como saber qual você precisa, qual deve fazer primeiro, vai depender do seu problema, de qual problema a gente está falando e da gravidade do caso. Por exemplo, uma varízes, tratamento de varízes. A gente pode fazer uma estratégia de tratamento baseada em um ultrassom com o Doppler. Casos de trombose, nós precisamos fazer o acompanhamento regular, por exemplo, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, pra saber se aquele coágulo, se aquele trombos está recuperando, está respondendo ao tratamento, se a circulação está melhorando. Então, os exames de má circulação vai depender do tipo de doença que nós estamos falando, se é varízes, se são trombofilias, se são coágulos nas pernas, no cérebro ou nos braços, e da gravidade do problema também. Se eu preciso ser mais enérgico, se eu posso fazer um exame de menor complexidade. Então, sempre que a gente está falando de má circulação, você precisa de alguém pra te orientar. Não é só você chegar lá no hospital, no pronto-socorro, e falar assim, ô moço, eu quero fazer um dímero aí, bora fazer o dímero. Não, 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 eu vim aqui pra fazer uma angiotomografia. Você provavelmente pode se expor a uma situação desnecessária, como às vezes tomar um contraste e prejudicar os seus rins na angiotomografia. Um dímero com exame de urina ou uma grávida, uma pessoa com infecção urinária ou gestando, uma gravidez. O dímero vai estar alterado. Então, o principal, o mais importante é o quê? Fazer exames de rotina periodicamente pra garantir que a sua saúde está boa. E no fato de uma situação de doença, a minha perna inchou, tô com dor, inchaço, não sei qual é o meu problema. Tô sentindo uma falta de ar. Será que é uma embolia? Será que eu tenho placas de gordura nas carótidas, no cérebro? Será que minhas veias do braço ou da perna estão entupindo? Nesses casos, o recomendado é você procurar a ajuda de um especialista pra não perder tempo e dinheiro. Pra você não fazer o exame errado, desperdiçando o seu tempo, expondo a sua saúde a riscos desnecessários, como de tomar um contraste à toa, tomar radiação sem precisar, e também economizar o seu dinheiro, fazendo exames que não vai te ajudar, não vai esclarecer nada. O principal é você ter orientação de um especialista, porque aí sim você vai conseguir chegar no diagnóstico certo pra fazer o tratamento correto, através dos exames necessários, sem perder tempo, sem perder dinheiro. Então existem vários exames de circulação, assim como existem várias doenças de circulação. Essa é a grande importância de você ter um médico especialista pra te ajudar, um médico pra te orientar, pra que você faça a coisa certa e possa melhorar logo. Se você quer entender como combater a má circulação, cuidar das suas veias pra não ter uma trombose, diminuir o seu risco de ser surpreendido por uma embolia, vá na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. É o nosso plano de ação, nosso programa avançado pra quem quer um método, um passo a passo pra você executar e ter a certeza que você está combatendo de verdade a má circulação, pra que você está fazendo a coisa certa pra ter veias saudáveis, sem risco de trombose, diminui o seu risco de ser surpreendido por uma embolia, ou seja, pra cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Então fica o meu convite pra você aí na descrição desse vídeo conhecer o protocolo antitrombose e colocar em prática hoje mesmo, pra poder blindar as suas veias contra a trombose, pra combater a má circulação de verdade, da forma certa. Quero também que você vá nos comentários, deixe pra mim o seu nome, de qual cidade você está falando, o que você está achando aqui do canal, sugestão para os próximos vídeos, pra eu saber o que está passando aí do outro lado da telinha e trazer um conteúdo cada vez melhor pra você. Não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho pra ativar as notificações e clicar também no gostei. Te espero no próximo vídeo. Até lá!